Feliz Dia Internacional das Mulheres Estamos aqui no Extra Sacarejo de Abreu Lima Para servir as mulheres, né? As mulheres que estão aqui Está aqui o banquete O canal Xensício também mostra o banquete E as mulheres vão se deliciar A todos os mulheres aqui no meio de café da manhã É só chegar e aproveitar Viu gente? O supermercado Extra Sacarejo Desejando a todas as mulheres de Abreu Lima Feliz Dia Internacional das Mulheres E agradecer aqui o pessoal Que preparou aqui o café da manhã Roberto, Cal, Raquel, tá certo? E vem pra cá aproveitar que hoje As mulheres aqui mandam, viu? Ei, o café é só especial para as mulheres Pode ficar à vontade aí Pode servir o café Pode servir o café Pode servir só as mulheres Tá certo? Pode servir o café da luz Pode servir o café da luz Pode servir o café da luz Vou lá em cima mais Não, só quero a sua melodia Olha aí, as mulheres Parabéns para todas as mulheres Do Brasil e do mundo Que estão aqui no Extra Sacarejo de Abreu Lima Tomando aquele café da manhã, gente Olha aí, olha Olha o banquete aqui Olha para as mulheres Para as clientes Que vêm por aqui Também vai se deliciar Com esse banquete Vou pegar melancia Melancia está doce como mel, viu? Doce, doce como mel a melancia O menino olhou assim Olha a música da mulher Solta a música aí, meu filho Solta a música Olha aqui ó O café Tá liberado o café aí das mulheres O cilindro, o café aqui Vendo toda louco O carinho Que o mercado Isso, não Agradeço A alegria galera que está com você Nós somos o clube Festa abençada no Brasil Festa abençada no Brasil É Bill É o melhor que está com você E o chefe aqui É o melhor que está com você É o chefe aqui O senhor Oi Oi E a macacêira cozinha ou não cozinha? E a macacêira cozinha ou não cozinha? O que é legal, viu? Deu jeito Deu jeito Oi Vem lá No microfone lá É aquele que está no microfone Esse é o Wilson O Wilson O Wilson O Wilson Vem de boa? Boa Oxente, de primeira quadrada Vai levar uns 3, 5 quilos né? Aí está certo 3 quilos É a cozinha É a primeira Compre e comprovo Mercadinho Abreu Lima Dê aí um Feliz Dia das Mulheres Para as Mulheres Para as Mulheres que estão assistindo agora? O Dia da Mulher Não é só hoje Se nós soubessemos Diria O Dia da Mulher É todos os dias Só basta cuidar da criança Cuidar da escola Cuidar do carão Cuidar do marido Cuidar da mulher todo dia Então já quer escolher esse dia Para mim e para as Mulheres Que Deus abençoe a todas Eita Aí está certo É isso aí gente Canal Oxente Cícero E Facebook do Cícero Gomes Dia Internacional das Mulheres Aqui no No Extra Sacarim de Abreu Lima Ali é Norte Goma A melhor Goma Olha aí E aí Olha aí Tudo bom? Vai dar um Dia Internacional para as Mulheres Eu quero agradecer a todas as mulheres do Brasil Especial a minha esposa Que esse dia seja de muita felicidade para vocês Não só hoje Mas que os homens dê valor Todos os dias a moleque tem É e também Quero servir para dar A minha mamãe também Isso aí Isso é onde? Isso é no Youtube Deixa eu fazer uma meninação A minha esposa Diga Fica aqui de frente Vai sair Vai Todo o Brasil Todo o mundo Eu quero te desejar negra Um Dia Especial Dia da Mulher Toda família Gostaria de ter uma pessoa com você na família Porque aí você tem um coração bom É atenciosa Ajudadora Enfim Então Feliz dia Que Deus te abençoe Hoje e para todos os dias Que amor Aí está certo Olha aí gente Valeu Damião Rapaz Oi Oi Feliz Valeu Damião Beleza Beleza Eu peguei esse meu amigo Minhozinho Um prazer, um prazer, um prazer, um prazer, um prazer. É isso aí, senhor. Peruta das Mulheres. É isso aí, gente. Seu carro. Tudo bom, seu carro? Tudo bom. E hoje é o dia de quê? Dia Internacional das Mulheres. Quer dizer, o Dia das Mulheres tá o dia, hoje é especial. É verdade, olha que é bom ler aqui, ó. Dia Internacional das Mulheres. Aqui no eixo de Sacarês, abriu-lima. Ou melhor, que Deus deixou uma rosa no mundo, essa rosa é a mulher. Olha aí, tá vendo? Olha. As mulheres ficam todas arrepiadas agora, estou falando isso. É isso aí, gente. Dê aquele joinha aí, estamos aí. Dinha. Ô, Dinha. Feliz Internacional das Mulheres, Dinha. Bom, né? Aí tá certo. Feliz Internacional para todas as mulheres. Oi. E aí, Josué, beleza? Aí, beleza. Volte. E aí, Bil. E aí, Bil. Oi, Bil. Feliz Internacional das Mulheres para todas elas aí. Tá muito massa aí. E aí, Internacional da Mulheres. Parabéns para todos vocês. Ai, tá certo. É isso aí, Bil. Valeu, Bil. Vamos aí. Tamo junto, Bil. Das Mulheres, né, Zé? Hoje, né? Hoje, né? Quer dizer, bom dia para todos. Já pareceu que está me escutando. É... Primeiramente, que Deus... Que dê muita paz, muita saúde e muita tranquilidade. Aí, tá certo. Feliz Internacional das Mulheres. Olha aí, tá vendo? Viu? Obrigada, viu? Vai, gente. A cozinheira aí. Feliz Internacional para todas as mulheres daqui do Ex-Atacarejo Abrilhinho. Para todos que estão assistindo no Brasil e no mundo. Valeu. Tem um cafezinho também, gente. Vamos tomar um cafezinho, pessoal. Tem refrigerante, tem suco, tem fruta, né? Tem aqui, pessoal, promoção. Tem um bolo, né? Na quarta-feira, quarta-feira especial, mas também... É, dia da mulher. Podia deixar de prestar essa homenagem, né? Então, vem que se vai para cá. Está todo mundo convidado aí. Todas as mulheres, né? Leandro! Hoje é dia de quê? Tem promoção aqui, ah. Vida das Mulheres. É... Venha, venha aqui. Aqui é promoção, viu? Aqui, dia da mulher. Parabéns para todo mundo aqui, ah. Valeu. Valeu. Um abraço para vocês aí. Ô, Glória. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando cada uma mulher guerreira. Olha aí. É isso aí, gente. De aquele joinha, canal Xente Cícero, mostrando aqui. Dentro do Ex-Atacarejo Abrilhinho Lima. De Internacional de todas as mulheres. Contra do Marês. Comprece, retagado. Sua promoção para você, viu? Então, fica aí a dor. Obrigado.